E aí pessoal, beleza? Estamos aqui a 42 metros de altura, à noite, todo mundo rindo da minha cara, porque eu tenho intolerância à lactose. Ó, quem tá aqui? Marlos Almeida aqui, Joãozinho aí, ó. Olha o cara, intolerância à lactose. Complicado, né? Nem pão o cara pode comer, velho. Pessoal, olha o bolo que tá rolando aqui, ó. Olha o bolo de chocolate aqui, ó. E eu passando vontade, porque... Tem intolerância à lactose, descobre esses dias e... Vença de rico, né? Não que eu esteja rico, mas... Pessoal, o Museu da Amazônia, então, um privilégio que muita gente queria ter, provavelmente. Estamos aqui, ó. Cidade de Manaus ali atrás, estamos no meio da mata, acima da molestia, em busca de animais incríveis, em busca de animais pra filmar pra vocês, pra jogar no Instagram, canal e outras redes também. Então, aguardem que vai vir muita coisa por aí. Já gravei com a Aranha Golias, já gravei com a Vicularia também, e já gravei bicho que eu nem sabia que bicho era. Mas, quando eu tenho dúvida, eu pergunto pros meus amigos, cara. E um deles é o Marlos. E o Marlos vai tirar essa dúvida. Quem é esse bicho aqui? Cara, essa aqui é uma Apalopus butantan. É uma micro caranguejeira, né? Da mesma família da Terafosa, né? Golias. E ela é uma das menores caranguejeiras também, e uma das mais bonitas que vive no solo das florestas, né? Apalopus butantan. Apalopus butantan. Por que esse cara sabe disso tudo? Ah, será que qualquer biólogo... Ah, posso perguntar? Qualquer biólogo que estiver na rua vai saber. Que bicho é esse aqui? O biólogo tem que responder. Obrigado a responder. Não, né, cara? Não é assim. O biólogo sabe algumas coisas aí que dá pra... Tem que ser direcionado, né? É. Aí é dividido. Com o biólogo você sabe disso que a gente tem que ir. Aham. Pessoal, esse é o Marlos. Marlos Queiroz, Marlos Almeida, né? É isso. E esse cara trabalha com esses animais aqui há um bom tempo. Tem uma história aí com essas aranhas. E ele vai contar pra gente mais sobre esse bichinho aqui, super colorido, detalhado. Olha que bicho lindo. E vai contar pra gente também sobre essa incrível paixão que ele tem pelas... Caranguejeiras, cara. Conta pra gente aí. Então, minha paixão começou quando eu tinha uns 15 anos de idade, né? E aí eu decidi me aprofundar, estudar. E aí eu decidi vir pra Manaus, porque aqui a gente tá mais próximo da floresta e é mais preservado do que outros lugares, né? E aí eu comecei a estudar essas aranhas mesmo na biologia, no curso de biologia. Depois eu fiz o meu mestrado com aranhas armadeiras, né? Que é outro animal que eu gosto. Muito tranquilo pra caramba, né? É, muito tranquilo. E agora eu tô fazendo doutorado com aranhas caranguejeiras. Certo. As aranhas que eu estou estudando é fúfios. É um bicho mais ou menos desse tamanho também. Tem diversas espécies. De chão também? É, de solo, mas também pode ser encontrada nas árvores, em tocas. E esses animais são extremamente importantes, né? Porque são predadores de baratas, de grilos. Fazem um papel biológico e são animais inofensivos, né? Tranquilo aqui na mão, bicho lindo pra caramba. E essa beleza também, Marlos, chama a atenção de traficantes, né? É, infelizmente, são animais muito traficados, né? E apesar de ser pequenas assim, como é colorido, bicho bastante colorido, muita gente tá traficando. E às vezes o pessoal que tá no curso de biologia, de veterinário, estão fazendo biobirataria, né? E acaba sujando e mandando esses animais pra fora do país e vice-versa, né? E isso é péssimo, né, Rodrigo? Péssimo, claro. Sabe que o que tá acontecendo não é legal. Infelizmente, é o que tá acontecendo na atualidade, né? Pessoal, de vez em quando eu recebo o direct. Pra você que tá pensando em me mandar uma mensagem, perguntando como achar esse bicho pra mandar pra não sei quem, não faz isso. O Marlos também que trabalha com esses bichos, já recebeu muita mensagem, cara? Já recebi também. Propostas indecentes aí. Indecentes. E normalmente é denunciar esse pessoal, porque é um desfegido que tá fazendo com a biologia, com a fauna, a nossa fauna, né? Em Manaus, é um lugar muito procurado por piratas, né? Sim. Porque a facilidade tá aqui, a gente tá na borda da cidade, né? Então, o que é denunciar e não mandar, não perturbar a gente, parar com isso. É, não mandem mensagem. O cara tá fazendo um trabalho de educação ambiental, ou pesquisa no caso do Marlos também. Não, vamos misturar as coisas, se a gente tiver uma dúvida, pode perguntar, mas pra pegar... A gente ajuda, a gente ajuda quem é do bem, cara. Tanto é que o Marlos tava aí em casa, sossegado. Chamei, Marlos, vamos dar uma volta aí no Musa, vamos atrás de bicho pra gente filmar, fazer alguma coisa bacana. E o cara veio, bicho. Se fosse pra fazer besteira, se acha que um pesquisador ia sair de casa uma hora dessa, ia nada, velho. E você é um grande parceiro, que eu apoio o seu trabalho, um trabalho bonito. Valeu, cara. Obrigadão, obrigadão. Com as crianças. E a gente também, a gente não pode ficar só em um laboratório, a gente tem que se aproximar da população e mostrar a verdade. Se aproximar. Isso aí, beleza? Vamos botar o bicho no chão, bicho colorido, igual a camisa do Marlos aqui. E o bicho vai embora, cara. Deixar essa beleza andar e a gente registra essa beleza em foto, em vídeo. E foi. Foi.